Ó, agora dá aquela girada ó, guri, aquela girada ó, pega o salaminha guri e deita o salaminha aqui ó, já peguei bicho, já botei aqui Já tá perfeito aí ó, não guri, agora você tem que fazer o que você mais gosta de fazer guri Taca fogo, assa ela guri Bah guri, antes do vídeo começar deixa eu falar contigo ó, tá vendo essas funarts aqui que tá te mostrando? Então, essas funarts você pode mandar lá no nosso servidor do discord que vai tá aqui embaixo na descrição guri E lá também você pode encontrar outras pessoas que também tem canal aqui, que é o Inozuki, a Nezuko, o Zenitsu, essa galera aí piá Guri, o link do discord pra participar e mandar essas funarts belíssimas tá aí nos comentários fixados e o canal da galera vai tá aí na descrição guri Vem comigo, vem contigo guri, vem que hoje tem guri, vou aproveitar agora, comer uma carne ali, um churrasquinho Porque hoje ó, temos bacon no espeto guri, vá Vá guri, olha quem tá de volta aqui se não é o Rengoku bom de cozinha Vá guri, seguinte, hoje vou ensinar vocês a fazer a cozinha do Rengoku, mas não só vocês guri Hoje nós estamos aqui com um aluno que falou, quero aprender a cozinhar pra conquistar a minha piazenta lá, minha guria Né guri? Guri, você anda devagar né? Sou eu, e aí vai me ajudar ou não? Guri, hoje vamos tá aqui com ele pra ensinar ele a cozinhar, porque ele falou que ele quer aprender a cozinhar pra conquistar a mulher, é isso mesmo guri? É, aí eu, aí eu Já sabe cozinhar? Eu sei o básico Qual é o básico guri? Pega comida, caça comida, come Guri, esse guri é bom porque ele sabe caçar, mas será que ele se dá bem na cozinha guri? Vamos conferir agora então guri, vem cá Guri, seguinte, separei pra tu um prato muito simples de se fazer, conhece lá a pizza italiana guri? Mamma mia É de onde? Da Espanha eu acho guri Hum, não, não conheço não Guri, mas a Itália não fica na Espanha mesmo guri? Bah, guri, seguinte, os ingredientes que tu precisa eu já deixei aqui Um salamito, conhecido também como calabrezona Temos aqui a massa guri, sabe pra que serve a massa? Não Bah, guri, temos aqui o queijo e o tomate Já te ensinei guri, agora você só faz, já te falei o que tu precisa Como é que tu faz uma pizza guri? Por onde você começa? Tá, primeiro eu tenho que cortar isso aqui Bah, começou bem guri Talvez eu seja o primeiro não nessa ordem guri, mas serve Vamos lá guri, o que tu vai fazer, tu vai cortar o salame? É, aqui tem que cortar, calmamente, não é? É isso aí guri, ó, calma aí ó, me presta essa faca aqui guri Calma, tu tá segurando a faca do tamanho errado aqui ó Eu vou pegar, tá guri, essa faca ali, pera aí Guri, a última vez que a produção me deixou uma faca aqui, essa faca tava cega guri Então guri, vamos ver se ela tá boa pra ver se a gente consegue cortar Ó, tem que ser bem devagarzinho guri Ó guri, não é que a faca tá boa hoje guri Gostou? Você viu? Só um corte gerou três pedaços guri Perfeito Sabe por quê? Porque eu sou Hashira Você... Vá... Guri, vai lá, mostra o que você sabe fazer com o salaminho guri Ah tá, aqui é fácil, a gente pega aqui ó Ah Vai cortar, calmamente Isso aí guri Aí ó, calmamente Guri, tu percebeu que ele quase perdeu o dedo? Vá... Ô cria do capeta Todo dia isso aí aqui guri Tá, tá aqui ó, tá aqui ó Boa, qual é o próximo passo guri? Vem comigo aqui guri Agora que você cortou, tem mais três coisas aqui pra cortar Adivinha qual dessas três coisas que tem que cortar guri? Vai lá guri, experimenta Isso aqui, isso aqui, isso aqui Tá bom guri, vai lá, vê se é isso mesmo guri Vai guri, com muita calma guri Muita calma guri Você tem certeza que é isso? Tenho, mas não tá cortando Guri, porque isso é a massa guri Isso aí é a alma da pizza guri Você tem que fazer ó Entendeu? O negócio assim ó É guri, você tem que fazer o negócio E como é que você faz o negócio assim guri? Taca o pau nela Então taca o pau nela guri Cadê, cadê? A maceta é ela guri Aqui ó, aqui ó Taca, taca o pau Não, caiu Caiu, pera Guri, na cozinha a gente às vezes não fala que caiu Não tem problema Cá é graças aos 5 segundos Caiu no chão aqui ó Pegou, entendeu? Você não pode deixar Ó Pegou Experimenta guri Uh Gostou guri? Ai, caiu Pega Ó, ó Quando você vai fazer a pizza você tem que girar ela no ar assim guri Vai, ó guri Ó Entendeu guri? Vai, ó, ó, ó guri Vai Aqui ó, girou a massa aqui guri Ó Experimenta Nossa guri Nossa guri Vai Guri, vai Você amacetou ela guri O que você tem que fazer agora guri? Eu pego o salaminho Pego o salaminho guri? Mas ainda tem o queijo e tem o tomate aqui guri O que você faz com o tomate? O tomate guri É, é ó Eu vou te ensinar o conceito básico da pizza Isso aqui que você fez aqui ó guri Isso aqui é a caminha É a cama Agora você tem que deitar nessa cama Não você guri Mas as receitas tem que deitar na guri Presta atenção ó Tu vai deitar aqui na cama Você não Tu vai pegar as receitas aqui ó Tem que selar a cama Antes de você deitar aqui o que você faz guri? Você bota o edredom No seu caso eu acho que você bota a folha de bananeira Aí você vai colocar o edredom aqui guri Então tem que ter o molho, o queijo e o salaminho guri Tá, então é o tomate agora Bah, é guri Nossa, eu sou bom, sou bom guri Tem que fazer o molho agora guri Como é que tu faz o molho guri? Realmente não sei onde é Guri, tem que contar segredo que eu também não Guri, você não sabe onde faz o molho guri É só tacar aqui ó Eita Gostou guri? Ó, vai dar alguma coisa isso aqui guri Vai sair alguma coisa Guri Ué É que isso aqui é especial guri Calma lá Guri, isso aqui eu não vou te deixar fazer não Porque tá muito quente ó Dá uma cheirada Tá, tá quente E o negócio dentro da boca do negócio Ó guri, aí você vai pegar e vai fazer assim ó Vai, sei lá a cama Bah guri, o que que aconteceu? Uá Bravo Guri, é mágica guri Entendeu guri? É uma alegria Bruxa, vai guri Agora tem o queijo e tem o salami O que que você faz com o queijo? Você já cortou o queijo guri? Não, não, deixa eu cortar o queijo Ô, criança do capeta Perfeito Cortou o queijo guri, bora lá guri Abota o queijo Aqui é a caminha dela né? É Até jogou a pizza guri Ó, agora dá aquela girada ó Guri, aquela girada ó Entendi Pega o salaminha guri E deita o salaminha aqui ó Já peguei bicho Já botei aqui Já tá perfeito aí ó Não guri Agora você tem que fazer o que você mais gosta de fazer guri Taca fogo Aça ela guri Eita, eu sei, eu sei É aqui ó Aqui ó Ó, ó, ó Tasca aí guri Será que você conseguiu fazer guri? Bah, mas não é que o rapaz é bom guri O piá sabe o que faz Ó, guri Tô vendo que tá pronta a sua pizza guri É só pegar e tirar Ninguém viu Bah, guri Tá tudo pronto né? Mas você vai servir a pizza assim pra sua namorada guri? Não guri Bota um prato né? Tem que lavar guri Sabe lavar prato? Sim, eu sou especialista Então lava um prato aí guri Mostra o que você sabe fazer Que que tem um queixo aqui guri Não é coisa que eu limpo não? Não guri, isso aqui é um queixo Não é uma esponja guri A esponja é isso aqui Não, não é com ela não guri Essa cria do capeta Lavou aí guri Aproveita e depois pra mim lava toda essa louça aí Obrigado, viu guri Pega a pizza aí guri Acho que tá meio errado isso aqui hein Bah Guri, acho que vai ter que servir ela na mão mesmo Eu tô sem prato de guri Guri Eu tô sem prato Eu sabia Agora eu chamei uma pessoa especial aqui guri Pra experimentar a sua pizza Ela vai ser a pessoa que vai experimentar a sua pizza E vai dizer se sua namorada vai gostar da pizza Ela que vai aprovar, ela é o jurado Perfeito, aceito Cadê a criança do capeta? Chama a canaô lá guri A canaô guri Ela tem o paladar próxima da oi Se a canaô gostar Tu tá aprovado As duas são barboletas né? É o que dizem guri Dizem que é bom comer uma barboleta né guri Bah Conhece Lachinô? A barboleta master Gostosa né? Bah Chegou a guri aí Opa, vamos E aí babboletinha? Você ficou de ajudar nós aqui ó guri Ó, esse rapaz aqui fez uma pizza pra oi Vê se ela vai gostar Come Não sei se eles colocou os temperos certos ou não guri Vai com tudo Não pode cortar? Bah guri, come assim mesmo Para de frescura mané Salva tia Por que que eu falei mané guri? Bah Hummm Tava uma delícia Muito obrigada senhor E nossa que senhor é louco pela pizza Posso ir embora? Guri, eu acho que tu vai ficar solteiro Bah Bah Guri, eu acho que tu vai ficar solteiro Eu acho que tu vai ficar solteiro